Salve galera, Douglas Bullet Nara com mais um vídeo aí para o canal de Last Day e galera hoje eu vou trazer aí um bug sensacional para vocês aí de como tá conseguindo essas moedas aqui completamente gratuitas e infinitas, beleza galera? Então se você tá chegando no canal através deste vídeo já se inscreva, seja muito bem-vindo e dá um tapa no joinha aí para ajudar esse conteúdo aí no canal, beleza? Galera, o que acontece? Para você poder tá fazendo este bug você vai precisar deste cachorro aqui de cão de sorte, beleza? Que ele te dá uma moeda por dia, infelizmente você vai precisar deste cachorro, só que tem o seguinte, como que você vai conseguir aqui este cachorro? No Twitch Drop, ainda tá rolando lá, pode ver que eu tenho bastante vídeos no canal aqui, eu ganhei até um drop aqui ó, para você ver que eu ganhei um Korg, Korg né? Aqui ó, pode ver que eu tenho um aqui, então mano, é muito fácil tá conseguindo este cachorro também através dos Twitch Drop agora, beleza? Então corre lá que ainda você consegue tá evoluindo aí e eu vou explicar aqui agora como é que funciona o bug, beleza? Ele ainda tá na fase de teste, então tem vezes que ele pode tá duas moedas por dia, tem vezes que pode te dar uma moeda só e como que funciona? Pode ver que tá sem comida a casinha do cachorro, beleza? Você pode colocar qualquer quantidade aqui de comida, uma só ó, só para constar que a comida caiu ali na comida do cachorro e você vai aguardar a moeda diária aparecer, beleza? Que o cachorro ele vai te dar uma por dia. E é o seguinte galera, você tem que ver o horário do dia também, por exemplo, se você colocou, se você fazer esse procedimento às 10 horas da manhã, você vai colando pasta, vai colando pasta ou limpando dados, beleza? Que eu vou explicar aqui como é que funciona, pode ver que a moeda ela já caiu, tem 34 moedas agora, beleza? Aí o que acontece, você vai fazendo até ele parar, quando ele parar você só vai conseguir fazer no outro dia este bug de novo, beleza? No mesmo horário que você fez aqui agora, beleza? Entendeu? Olha como é que você vai fazer, pode ver que caiu 34 moedas, beleza? É só você aguardar e o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colar pasta, beleza? Tem vídeo no canal aí explicando como que cola pasta e tem vídeo explicando também como que limpar dados, beleza? Aí você escolhe o melhor método para você aí e o que acontece? Quando você colar pasta ou limpar dados, isso tudo vai resetar do mapa, né? Menos a moeda, a moeda ela vai ficar no jogo, beleza? Então eu vou colar pasta aqui e vou voltar no jogo para vocês verem aí que vai aumentar a moeda, beleza? Então eu vou fazer esse procedimento e já volto aqui com vocês. E galera, voltei aqui, acabei de colar pasta, beleza? Pode ver que a casa do cachorro aqui, ela resetou a comida, beleza? E as 34 moedas estão lá, a moeda ela não resetou. Agora, ó, os 20 frangos também voltaram aqui para mim, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar os 20 aqui mesmo, ó, e vou esperar de novo. Vale lembrar, galera, ó, que esses cachorros eles têm que, o seu cachorro de level 4, ele tem que estar na base, beleza? Tem que colocar ele na base aqui, ó, certo? Agora vamos, deixa eu clicar aqui de novo, ó, 34 moedas ainda. Olha lá, galera, e subiu para 35, sucesso, beleza? Sucesso, galera, sensacional, mano. Sensacional, dá um tapa no joinha para esse conteúdo chegar aí a mais pessoas. Grande salve aí para o Marcelo. E é o seguinte, eu vou colar pasta aqui de novo, beleza? Para mostrar para vocês aí que funciona, beleza? Eu vou fechar aqui o jogo de novo, vou colar pasta e já volto com vocês aí novamente. Para a gente conseguir mais uma moeda aí, sensacional, hein? Colei pasta mais uma vez aqui, galera. Agora, olha lá, resetou, né, galera? Não tem segredo, 35, vamos colocar aqui de novo. Vamos aguardar agora a moeda cair. E é isso, galera, 36 moedas, acabou de cair mais uma moeda. Aí é só você ficar fazendo, repetindo esse procedimento, beleza? Você vai colando pasta, vai colando pasta. Mano, é o método mais rápido que eu acho, beleza? Porque é só você chegar aqui, coloca aqui, a moeda caiu, colou pasta, entra de novo e vai fazendo esse procedimento. Limpando dados vai demorar bastante, beleza? Então é isso, beleza, galera? Agora eu vou ficar fazendo esse procedimento aqui. E quando você vê que ele parou de te entregar moedas, aí você cola pasta e tenta só no outro dia, beleza? Porque aí acabou, tem esse esquema aí das horas do cachorro, de 24 horas, né? Que ele te dá uma moeda por dia. Então, quando ele parar de te dar moedas, você para de fazer o bug, beleza? E só repete o procedimento no outro dia, no mesmo horário que você começou a fazer o bug, beleza? Sensacional aí a dica. Grande salve aí para o Marcelo. Galera, tá tendo o grupo do Facebook também, link na descrição, pra você poder tá entrando. Beleza? Te espero lá. Não tô vendo aí a galera do canal comentando lá. Quero ver vocês lá, hein, galera? Comentem o que vocês acharam aí deste bug, mano. Para mim, sensacional, beleza? Vou conseguir juntar bastante moedas aqui e eu espero que vocês também. Então, comentem o que vocês acharam, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, um grande abraço e fui!